Eu já vi minha vida mudar, vi o money girar E na conta bancária os números aumentar Com meus parça fiel de fechar, eu jogo o dedo pro ar Agradecendo a Deus por me ajudar Eu já vi minha vida mudar, vi o money girar E na conta bancária os números aumentar Com meus parça fiel de fechar, eu jogo o dedo pro ar Agradecendo a Deus por me ajudar Se hoje eu tô tranquilo, eu tô de boa Eu dei uma goma pra coroa, dando risada à toa Dentro do jaguar, paro pra escrever mais uma letra Com a batida perfeita, no papel e a caneta Eu vou me expressar Lembrei quando eu era mais novo Andava esperançoso de reconquistar de novo E poder sonhar MC de um papo fluente É o menor indelinquente Que trabalha só com a mente Tá envolvido no plato Pra bandida se assanhar Eu já vi minha vida mudar Vi o money girar E na conta bancária os números aumentar Com meus parça fiel de fechar Eu jogo o dedo pro ar Agradecendo a Deus por me ajudar Eu já vi minha vida mudar Vi o money girar E na conta bancária os números aumentar Com meus parça fiel de fechar Eu jogo o dedo pro ar Agradecendo a Deus por me ajudar Agradecendo a Deus por me ajudar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Mini reconstruction E se reivindicar Com meus parça fiel de fechar Que eu amo Agradecendo a Deus por me ajudar O que é isso?